Universidades brasileiras. Se a gente quer criticar as universidades brasileiras, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito delas. Ao passo que na maioria dos países da América Latina, as universidades começaram a ser fundadas logo depois da descoberta das Américas. Então nós temos a Universidade do Chile, uma universidade no México, que foram fundadas ainda no século XVI. No Brasil, a primeira instituição universitária de peso foi fundada em 1930. A data, para o pessoal que conhece um pouquinho de história, não o nosso amigo do vídeo, provavelmente, mas você que está me assistindo conhece um pouco de história. A década de 1930 foi a década da quebra da Bolsa. A grande quebra da Bolsa. A primeira grande crise do capitalismo mundial que se iniciou ali em 1929, que detonou vários países, lançou milhões de pessoas no desemprego e que foi a causa pela qual o baronato paulista, o baronato paulistano, não tinha mais recursos para mandar seus filhos se estudarem fora, né? Então aí sim eles resolveram criar uma universidade, que é no caso a Universidade de São Paulo, a USP, para que ela fosse ali a responsável pela formação de uma elite intelectual, né? De uma elite dominante, vamos dizer assim. Os filhos da classe dominante, então, seriam os dirigentes intelectuais da sociedade. A universidade sempre foi um ambiente muito complexo, né? E nós temos uma coisa chamada classe trabalhadora, que costuma minar esses planos hegemônicos das classes dominantes. Então nenhuma iniciativa da classe dominante vai completamente lisa, sem conflito, sem confronto para frente, sem que a classe trabalhadora exija ali o seu quinhão, o seu direito. Então se a USP é uma instituição criada para atender a classe dominante a partir do pagamento de impostos, a classe trabalhadora que gera as riquezas do Estado e que paga impostos também, exige em algum momento ingressar nessa instituição e produzir a partir dela uma série de críticas a respeito dessa ideologia, a respeito desse sistema, ao qual uma parte importante, uma parte dirigente da nossa sociedade sempre se reporta. Por isso que na USP hoje você pode estudar administração, sociologia, filosofia, história, com viés críticos políticos os mais variados possíveis. A única coisa que se exige é que você tenha embasamento. A única coisa que se exige é que você tenha embasamento.